olhem isso denis agora a porra ficou séria máximo um ataque eu pei só ataque ele tem muito máximo de ataque não é possível agora vamos fazer história nessa porra de graça onde está meu beijo peraí o nosso portepeito o cara é só para eu entender tá entendendo está meu ver depois é que eu vou usar o ver vou usar porra em um só que compensação eu fiquei um pouco mais lento eu tenho mais ataque mas perdi agilidade né que toma e aí eu tenho que meio que me equilibrar mais ou menos nessas duas nessa nova agilidade mas é muito ataque vale a pena ah não vagabá cura só tinha que fazer uma coisa morrer olha isso ele vai de uma vez só vem samar bem sanário chamei o nome dela errado caralho só dá merda depois em que tu caiu não só me fode que é uma mulher que você pode arranjar e agora vem dois gays orexa nome de gay e tem que fazer isso é que realmente eu não tô acostumado com essa velocidade dele quando me adaptar acho que 40 segundos na moral eu não tô mentindo e bate na moral não tô mentindo velho olha isso caralho brincando 1 e 10 caralho agora é sério brincando eu faço 1 e 10 caralho ridículo ridículo daqui a pouco vocês vão ver o record tosco jotka muito gostoso que isso e é e